Está na hora, Emília Vem comigo pra Brasília A ideia não é má Nasceu de JK Então vamos pra lá Que vai ser o chua-ro Está na hora, Emília É agora, Emília Deixa o rio Vem comigo pra Brasília Está na hora, Emília É agora, Emília Deixa o rio Vem comigo pra Brasília A ideia não é má Nasceu de JK Então vamos pra lá Que vai ser o chua-ro Está na hora, Emília É agora, Emília Deixa o rio Vem comigo pra Brasília Está na hora, Emília É agora, Emília Eu sou o Paulo, sou assistente aqui do Museu Vivo de Maura e Candanga E vou fazer um rapo apanhado sobre a funcionabilidade, o que representou, o que representa para os Candangas, esse espaço Aqui hoje é o Museu Vivo de Maura e Candanga Mas foi onde funcionou o primeiro hospital de Brasília O Hospital José Língua do Céu de Oliveira Que já está escrito aqui Cada classe trabalhadora tinha seu próprio instituto E o IAPI era o que administrava esse hospital Ele foi inaugurado em 6 de julho de 1957 Foi a manda do presidente da República do Céu de Oliveira Para dar suporte e atender esses operários, os Candangos Que eram aqueles trabalhadores que vieram para construir a nossa capital E por que essa escolha desse local? E por que esse hospital? Porque aqui, nesse eixo Que hoje é o Núcleo Bandeirante, na época, a cidade livre E Candangolândia, que hoje é Lonalândia É onde ficava a lojada desses operários que vieram para construir os candangos E também porque na época era muito difícil deslocar até Goiânia Para levar esses operários quando eram acidentados ou quando aduicia Que era o lugar onde tinha um hospital com estrutura para recebê-los Então o José Língua mandou construir isso aqui E ele foi construído no prazo de 60 dias Foi um projeto da Nova CAP Então todo esse conjunto Aqui era o hospital, funcionava aqui Inicialmente com 8 enfermarias, 40 leitos Depois chegou a funcionar com 200 leitos E apesar de ele ser todo de madeira Ele era um dos mais bem equipados da América Latina Aqui tinha laboratório de análise, tinha sala de cirurgia Equipamento de raio-x E vários médicos especialistas Que trabalhavam e moravam aqui Nessas casinhas ali atrás de Serio e Colorido Que era a Lameira, em cima da Lameira Que era a rua que os médicos casados moravam E o solteiro morava atrás, nos alojamentos Junto com o enfermeiro e o pessoal do Instituto E o coletivo de intenções judiciais Aqui a gente observa algumas fotos da época Quando estava sendo construído Só o cerrado Não tinha praticamente nada em volta Não tinha nada em volta Aqui já em fase adiantada De construção E aqui já pronto E funcionando Essa parte aqui É a parte que demonstra O estágio de degradação Esse hospital funcionou De 57 até 1968 68 ele foi desativado Ficou funcionando no posto de saúde até 1974 Por que ele foi desativado? Porque em 1960 Com a inauguração em Brasília O hospital de base hoje Que era o hospital de hospital Ele foi inaugurado Então os médicos saíram E foram passar a trabalhar lá E ficou um posto de saúde E com isso as invasões foram crescendo aqui em volta E o pessoal foi destruindo essa área Então ele ficou praticamente destruído Por volta dos anos 70 O Iapos, que era o proprietário da área Queria demolir todas essas casinhas Alguns moradores que estavam aqui Outros já tinham saído Divido a importância para ele desse espaço Se mobilizaram e não deixaram que isso acontecesse Isso aí rolou um período até 1985 Que foi quando o governador desaparecido Que era o governador brasileiro na época Indicado pelo presidente da república Recebeu esse grupo Que queria que isso aqui permanecesse Fosse preservado E realmente lacadou E tombou como patrimônio histórico e cultural Do Instituto Federal Todo esse conjunto Arquitetônico Através do decreto de 1936 No dia 13 de novembro de 1985 Aí começou um projeto de revitalização Que durou até 1990 Eles começaram a revitalizar todas essas casas Todos esses prédios E em 1990 O Silvio Cavalcanti Que foi o diretor que veio para cá designado Dentro do DEFA Que é o Departamento do Patrimonio Histórico e Artístico E da Secretaria de Cultura Para fazer esse trabalho Ele deu esse nome de Museu Vivo na Memória de Candango Por que esse nome? Por que Museu Vivo na Memória de Candango? Porque esse espaço foi muito importante para os candangos Os candangos são aqueles que vieram E construíram a nossa capital E aqui muitos candangos trabalhados Muitos candangos foram atendidos aqui Salvo de alguma doença De algum acidente Muitos candangos viram seus filhos nascer aqui Por isso que ele deu esse nome de Museu Vivo na Memória de Candango Ele pintou as casas, coloriu para dar mais vida E também criou dois projetos Um é o Vivo Museu Que existe até hoje Que é esse que é voltado para as visitas Espontânea ou guiada Geralmente são as escolas O maior número de visitantes de nós São estudantes das escolas que agendam E a gente recebe Faz toda uma narrativa falando do espaço Depois mostra um filme E é a nossa exposição permanente E também criou o projeto das oficinas Saber Fazer Só essas fotos que nós temos aqui Ilustrando Porque isso aqui representa os saberes e fazeres Para os candangos Os candangos trouxeram das regiões Que eles vieram aqui para Brasília Então aqui nós temos A demonstração dele trabalhar na oficina da madeira Na oficina do barro Na oficina do papel Na oficina da tecilagem Porque isso era muito comum As pessoas faziam seus próprios banquinhos de madeira As panelinhas de barro Teciam suas próprias roupas Os seus tecidos de uso domésticos Então isso prevalece até hoje São cursos oferecidos à comunidade gratuitamente E no decorrer do ano São vários cursos só ministrados Agora em fevereiro mesmo Já começa o primeiro Que é o de cerâmica Esse curso de cerâmica Começa com a iniciação Depois que você faz aquilo Você passa para uma fase intermediária E vai aperfeiçoando Nós temos exemplos de alunos Que daqui desses cursos Que hoje já dão aula aqui Já viraram professor E agora nós vamos ver um pouquinho Da nossa exposição permanente Pueira, lona e concreto Pueira, lona e concreto É o título da nossa exposição permanente Desde que o museu foi criado E inaugurado em 1990 Ele é um nome muito sugestivo Aqui para Brasília Porque Brasília era um grande serrado Depois desmatou e virou um poeirão Lona porque a maioria das casas Na época era construída de lona Coberta com lona Construída de madeira coberta com lona E concreto porque os nossos monumentos Mais importantes são todos de concreto Esse aqui é o pau de arara Que era o meio de transporte Mais comum na época E esse pau de arara aqui Está representando Como que os operários Eram transportados para as obras Então aqui é da Atos Elevadores Que é a empresa que construiu Os elevadores aqui em Brasília E transportados os operários Aqui da Cidade Livre Hoje do Clube Bandeirante Então isso aqui representa bem Como que os trabalhadores Eram transportados para Brasília O projeto Ludans Que é o painel número 1 Aqui vem contar um pouco da história Da ideia de que seria a capital Aqui para o interior do Planalto Central Então em 1892 A missão Cruz veio Foi criada por Floriano Peixoto Foi o segundo presidente Para demarcar onde seria A futura capital do país Isso já existia na Constituição Primeira Constituição em 1891 O Marechal Deodó já determinou Que ele ser demarcado no lugar Onde seria a futura capital do país Eles não conseguiam Mas Floriano conseguiu E eles vieram Chefeada por Luiz Cruz E vieram fazendo o estudo Dessas áreas Então eles vieram até Uberaba de trem Depois vieram a pé, a cavalo E aqui eles passaram Perto de Uberaba Cachoeira do Rio Caçul Isso aqui é em Pirinópolis Olha onde eles tiraram essa foto Aqui nós temos a ponte do Rio Descoberto Que era de madeira Representa bem como que era a dificuldade Por isso que eles construíram Esse hospital aqui Porque as pontas eram tudo de madeira Então quando o rio Quando chovia o rio transbordava E essa ponte geralmente era arrancada Então não tinha como o carro Continuar a viagem Para levar as pessoas De uma cidade para a outra Essa cidade aqui Que hoje chama-se Lusiana Na época chamava-se Santa Lusia Que era a cidade aqui do estado de Goiás Então eram esses lugares Que eles vinham na época Para ver onde seria o lugar ideal Para demarcar Formosa Que é uma cidade aqui do estado de Goiás E um observatório Que eles montaram aqui na nossa região Para ver as condições climáticas e geográficas E aqui que eles viram Que era o lugar ideal E demarcaram essa área Na época não se falava Brasília Falava-se futura capital do país Brasília foi o nome sugerido Por José Bonifácio Senzala Depois que o Juscelino foi construir Que chegaram a essa conclusão Que o nome seria Brasília Aqui no painel 2 Nós temos os planos de Piloso Quando o Juscelino determinou Que ia construir a capital do Brasil Para a nossa central Foi instaurado um concurso nacional Para a escolha dos projetos Participaram 26 E aqui tem alguns dos primeiros colocados O segundo, o terceiro, o quarto Esses dois aqui empataram em quinto Então a gente observa Que quase todos eles Têm alguma coisa a ver com o outro Porque ele exigiu que tivesse eixos cruzando Fossem forma de cruz o projeto Então a gente observa Que todos eles têm cruzamentos E também o lago Porque havia necessidade O lago não existia E havia necessidade de ter o lago Porque o clima de Brasília É um clima seco Então havia necessidade de ter mais umidade Então o lago foi represado Os rios e os corgui Foi enchendo aos poucos Depois da inauguração do Brasil O projeto que eu fui esse aqui Do Lúcio Costa Então aqui nós temos o Lúcio Costa E ele fez conforme ele estava exigindo Ele fez a cruz E daí ele foi dando forma E ficou Esse projeto aí Que hoje parece um avião Que parece uma borboleta E eu brinco com as crianças Que parece uma criança Quando ele sempre visitava o museu Eu costumo brincar Eu peço que ele abriu os braços assim E falou aqui Asa Sul, Asa Norte Envolvou o ferro viário Os ministérios O congresso Para interagir com eles Esses traços Do Lúcio Costa Foi complementado Pelos traços do Lúcio Costa E o Costa foi urbanista E o Lúcio Costa foi urbanista E o arquiteto Que fez esses monumentos Aqui nós temos alguns traços Do ele O congresso Nós temos aqui a catedral O Supremo Tribunal Na época ele tinha 50 anos Hoje ele está com 101 anos Está vivo E ainda trabalha E na época não tinha computador Então eles utilizavam Essas pranchetas Para fazer os desenhos Os projetos deles Eram aqui que eles trabalhavam O painel 3 Representa a Nova Cape A Nova Cape É a Companhia Urbanizadora Nova Capital Que foi criada em 1956 No Rio de Janeiro Essa companhia existe até hoje Hoje ela cuida Essa parte de jardinagem Cuida do meu filho Do asfalto da cidade E essa aqui foi a primeira diretoria Os homens de confiança De Juscelino Que foram determinados Para vir Para administrar A construção do Brasil Doutor Israel Pinheiro Que era o diretor-presidente Bernardo Sayão Que era o desbravador Doutor Iris Neyberg Também fazia parte da diretoria E o doutor Ernesto Silva Que também Era um dessa diretoria Que está vivo até hoje E mora aqui em Brasília Está com 93 anos Esse escritório Que está aqui A parte interna A parte externa Ele funcionava Onde hoje a administração Da Canoa em Holândia Não foi preservada Mas é ali que funcionava Aqui tem o computador de época Era a máquina de escrever manual E ali o ônibus Transportava Chamava de jardineira E a companhia Que existe até hoje Aqui nós temos A foto de Juscelino Quando ele pisou Pela primeira vez No Planalto Central Em 1956 Ali ao lado De um cartetinho Tem uma fazenda Que se chamasse Cinco de Dano Hoje é o Calte Pública Lá tem a casinha Inclusive foi tombar Também com patrimônio E lá que ele desceu Pela primeira vez Se hospedou Tomou o primeiro cafezinho Ele estava Um pouco pensativo aqui Eu acho que imaginando Que lá havia prometido Que ela construiu a cidade Seria o futuro capital No país Aqui no painel número 4 Nós temos o marco zero É o início do túnel Então o que é que eles fizeram Eles bravaram aqui Fizeram o corte Que é a vegetação de cerrado Que é a vegetação pré-domada Aqui no estado federal E eles fizeram os eixos Conforme o projeto pediu O eixo monumental Que vem da Ruta Ferroviária Se tornava o Ministério E o eixo rodoviário Que sai pro final das assoas Fizeram e daí ele começar O trabalho de escavação Terraplanagem Que é o marco E aqui demonstrando Do marco até O lágrima não existia Por exemplo O marco hoje aqui é o que? A rodoviária do plano piloto Ali que é o marco zero O cruzamento dos eixos E aqui onde ele estava Construindo os ministérios A catedral O congresso nacional Infelizmente esse marco Não foi Era pra ter de repente Ter ficado na história Pra preservar Esse senhor que está bem aqui O segundo Foi um candam Que trabalhou na construção No Brasília O nome dele é José Ribeiro de Almeida E ele é o proprietário Desse equipamento Era o proprietário Ele foi embora agora em junho Para o Maranhão Ele falou Esse Teodolito Eu era top off Na construção do Brasília Então trabalhei com ele E eu sei que eu vou embora Para o Maranhão Não vou mais voltar Para o Distrito Federal E de repente Meus filhos não vão dar importância Que isso teve na construção Então eu vou doar para o museu Então um gesto assim Muito bonito da parte dele Porque realmente a história É só se faz assim Juntando pequenas peças Aqui nós temos no painel 5 Avenida da 3 Sul sendo construída Isso em 1957 Era o ponto mais importante Do comércio de Brasília Até na década de 70 Depois apareceu o shopping Que foi perdendo importância Aqui é top cello Ainda não tinha praticamente nada Aqui do outro lado Nós estamos vendo O Congresso Nacional Em construção A Câmara O Senado O Anexo O Fundo do Ministério Ali mostrando a estrutura Do Anexo Toda construída Provavelmente em aço A fundação da Câmara Dos Deputados E aqui uma tomada Desde a rodoviária Do plano piloto Até lá no Anexo E aqui na época Que foi muito assim Espantoso Para todos os arquitetos Que era esse tipo de coluna Tanto do Palácio Alvorato Como do Palácio do Planalto Que até hoje são Construções que todos os engenheiros Que vêm de fora Vão para ver Como que é Construir uma coisa assim Que geralmente é fixada Na parte mais estreita Da sua base Esse Palácio 6 Conta um pouco Da história dos operários Em construção Então aqui mostra Como que eles trabalhavam E não se cuidavam muito Dessa parte de segurança Trabalhavam sem capacete Sem volta Não tinha elevador E subia numa escada Então aqui nós temos Uma réplazinha Idêntica Dessa escada Que eles utilizavam E mostrando aqui Esse trabalho Com a maior simplicidade Aconteciam vários acidentes Alguns fatais Uma senhora Que eles chamavam Marmiteira Isso já era em 1959 No início da construção do Brasil Em 1956, 1957 Quase não tinha mulheres Trabalhando aqui Que era muito perigoso Pelo mundo A quantidade de homens Que trabalhavam aqui Aqui a parte do lazer deles O Marcelino Ele pensava em tudo Então ele promovia alguns eventos Alguns shows Com os artistas da época Mais importantes Que eram contratados Da Rádio Nacional Então eles traziam esses artistas Para alegrar essa turma E aqui nós temos A número 1 Que é a Marlene O número 2 É o Gandhi Otello O número 3 O Arivelto Martins O 4 aqui O branquinho É o Sivuca O quinto aqui O cinco É o Atáufo Alves E os seis aqui São os membros Do Iraquitã E o sete É o servidor Por exemplo do show Para alegrar Porque eles começavam A trabalhar de manhã E aí era Até quando o corpo Deixava Esse show Foi em 1957 No Palácio da Alvorada Aquele instrumento Foi muito utilizado A jirica É o carrinho de mão Que existia na época Era uma coisa assim Quase que desumana Porque era muito pesado As rodas de ferro Então precisavam Dois ônibus Para estar amuseando E já aconteceu Alguns acidentes Às vezes subindo Uma rampa Ele se corregava Depois viu dor Não se usa mais O que usa É pinheiro Aqui dá mais um pouquinho Da parte da construção O chuveiro Isso aqui já é mais chique Aqueles que tem melhores condições Que tem chuveirozinho mesmo E aqui um pouco do material Que se usa até hoje Na construção Alguns equipamentos Alguns Pá, grame, luva, peneira Aqui o Chapeuzinho do Nordeste Geralmente usa Aqui nós temos uma ambientação Na época eles chamavam isso aqui De cantina Que é um restaurante na linguagem de hoje Então essa senhora ali Estava cozinhando Para fornecer alimento Daqueles operários Estavam construindo aqueles prédios Então era simples Eu brinco com as crianças Porque o fogão era a pilha A pilha de tijolo Ela empilhava As panelinhas de ferro De parro Era o duro aqui esmaltado O tapeiro E o combustível era lenha Porque ele estava desmatando Então tinha muita madeira E quando aquele alimento estava pronto Ela chamava os operários Que falava Nossa, foi esse Esse aqui é um Tem vários nomes A região chama de Badalo, Polaco, Chucalho Cimento Cada um Aqui nós temos a parte Que fala De como que eles Se alimentavam o ambiente Como que era Era muito simples Porque hoje Toda construção Se vive até hoje Tem um restaurante Se você tiver um restaurante Nessas condições Geralmente eles vão interditar Porque eles acham Que não tem a higiene adequada Aqui nós temos a parte O painel que fala Dos candanos Candano Essa palavra É uma palavra De origem africana Que significa Desprezível e sujo Era como Os africanos Tratavam os portugueses Que eles estavam colonizando Aqui no início Da construção de Brasília Provavelmente Eles chamavam Os operários de candanos Porque eles trabalhavam Barro muito vermelho Eles se sujavam Ficavam muito sujos Era que as pessoas Que vinham Um estado de pobreza Por isso De repente Eles chamavam Hoje é a forma carinhosa Como são conhecidos Aqueles que ajudaram A construir essa capital Então essas malas São malas que Quando chegavam Tadinhos Alguns Mas as condições Fiam ser melhor Mala melhor E aqueles Principalmente os nordestinhos Que tinham Menos condições Igual a música Luiz Gonzaga fala Que a mala Era um saco E o caveado Era um nó Então está representando Bem aqui Aqui nós temos Algumas fotos De eles chegando Na cidade livre Que é o núcleo bandeirante Hoje Então era o lugar Era a porta de entrada Para esses operários Eles chegavam ali Que tinham os escritórios Para contratar Imediatamente eles eram Contratados Porque tinham muito emprego E chegavam A Pé, a Biciclé Pau de Arara Cavalo Para as regiões Do país Principalmente do nordeste Que era Mandava nós Esse nome Cidade livre Por que? O Céline determinou Que ninguém ia pagar Imposto por algum comércio Que fosse Instituído Que fosse criado Naquela cidade Para incentivar E dar mais Infraestrutura Para aquelas pessoas Então com isso A cidade desenvolveu E realmente Ela teve a estrutura Necessária Para que os operários Tivessem só Comprar uma roupa Comprar alimento Ver um filme Que ter cinema Na época Era a treza Mais difícil E aqui a gente Mostra algumas coisas Por exemplo Dizem que as pessoas Chegavam O emprego Era de imediato Mas muitas vezes Não tinha onde Eles se hospedar Os atéis eram pequenos Pouco E às vezes Dormia no meio da rua Dentro de uma mala Igual tem esse rapaz Aqui Aquela senhora ali Até se alojar Numa construção Esse aqui é o famoso mascate Que é aquelas pessoas Que saiam Lendo essas malas Aqui se abrisse Tinha de tudo Desde o espelhinho redondo Que eles gostavam De comprar Para se olhar E tudo Até uma roupa Agulha Linha Então São os famosos mascates Que eram as pessoas Que passavam Vendendo De porta em porta Principalmente Aqui na época O barbeiro Aqui nós temos Uma barbeira Muita sozinha Da barbearia Barbearia JK Através do Dom Bosco Cidade Nível Era do senhor Joaquim da Oliveira Que foi um barbeiro Que Muitas e muitas vezes Portou o cabelo Fez a barba De Juscelino Então isso aqui Foi usado por Juscelino Aqui inclusive Juscelino sendo Homenageando Esse Esse senhor Que era o dono Dessa barbearia Então quando ele faleceu A família doou Esse objeto Aqui para o museu Aqui demonstra Também um pouco De como que eram As construções Na época Madeira Telhadozinho Então nada de madeira Não tem uma tal Para fechar Aquelas festas Bem feitas Em 1956 E aqui já mostra O núcleo bandeirante Em 1970 Ainda uma fase De madeira A maioria das pessoas Que eu fico Mestre na casa Então geralmente Era só Em cima A família Residia E embaixo Era com Mestre Em quase todos Infelizmente Se não foi preservado Aqui nesse painel Nós vamos ter A parte Da ambientação Aqui do hospital Hospital HJKO Também muito popularmente Conhecido como Hospital do IAPI Aqui que era O consultório Que era o que eu queria Ali exigir na vida Com as cadeiras A estufa Que era um equipamento Que era muito utilizado Na época Porque a seringa Era de vitro E ela não era descartável Ela era retornava Então serializava a seringa Junto com a agulha E reutilizava Várias vezes Então ali a estufa Ali eu guardava Os remédios A geladeira Para guardar a vacina O balão Se dificultou muito E a foto Do primeiro médico E o primeiro diretor Aqui do hospital Doutor Edson Porto Que também está vivo Aqui em Brasília Hoje ele está Com 78 anos Aqui tem mais uma foto Do doutor Edson Porto Um dos medicadores Aqui lá Do hospital Ele era bem jovem Na época A maioria dos médicos Vinha para cá Porque a maioria Não queria vir Muita gente Não acreditava Que isso aqui ia acontecer Mas dizem que O salário Era compensador O médico Vinha porque Era bem incentivado Eles moravam aqui do lado Tinha toda uma infraestrutura E o salário era bom Aqui nós temos Uma orientação Do Brasília Para esse hotel Esse hotel Foi um hotel Muito importante Porque ele Era o lugar Onde recebia Aquelas pessoas Aquelas autoridades Que vinham Para conhecer Essa construção Então em 1958 Ele foi inaugurado E ele funcionou Até a década De 70 Então foi em 1978 79 Ele teve um incêndio Não queimou toda A estrutura Não foi comprometida Alguns objetos Os objetos Que são todos originais O rádio As câmeras As coelhas São padronizadas O PTA O telefone E Depois A TerraCAP Vendeu Uma empresa Comprou E hoje Ele funciona Inclusive A fachada Está dentro Da época Que foi inaugurada Em 1958 A Brasília Para esse hotel Na época Era lá Que tinha Os grandes shows Tinha boato Para as pessoas Que vinham Aqui nós temos Também Na época Era muito comum A pessoa Todos os dias Engraçar o sapato Que era esse Que foi Um cortão Então você Acabei de engraçar Aqui também Alguns mortos Do Brasília Para esse hotel Eles já foram reformados Com a ação Do tempo De destruir O painel Por exemplo Do laço do cão Foi feita Uma pintura Idêntica Porque o quadro Queimou E aqui nós temos O painel Número 11 Que é o da fotografia Que a gente Sempre fala Que é um dos mais importantes Porque o Esse senhor aqui Mário Moreira Fontenelle Com essa marca Que é o famoso Lambi-Lambi Ele foi Um mecânico de avião Trabalhou no Rio Depois foi trabalhar Com o Céline Belo Horizonte Com o Céline De Minas E ganhou a marca Fotográfica E lá ele virou fotógrafo E ele veio para a Brasília Trabalhando na Nova Cap E ele ficou incumbido De fazer essa cobertura E ele fez Então resiste De quase tudo Desde o marco zero Até a inauguração Tem muitas fotos Então aqui nós temos Uma marca fotográfica dele Aqui está tendo Algumas fotos Dos operários Porque as pessoas Chegavam para trabalhar Não tinham carteira profissional Não tinham identidade Aqui nós temos ele Com a marca dele Esse aqui Esse aqui é ele Esse aqui é um outro fotógrafo E aqui nós temos O laboratório Os equipamentos São equipamentos originais Que ele utilizou na época Então ele foi Essa pessoa importante Porque ele fez O registro fotográfico De quase tudo Então revelou Essas fotos importantes E morreu aqui Na década de 80 No lado dos velhinhos No Bandeirantes Aqui nós já temos Os painéis Da inauguração No dia rico de abril Em 1960 Grande festa O grande dia O Brasil foi inaugurado E aqui a gente vê As autoridades O Brasil Palácio Hotel O distrito dos operários Esse aqui é o FNM Que é a Faca Nacional Motor Que é o carro Era o carro brasileiro da época Ali os canhão de luz O Supremo Tribunal Federal Aqui o vestiário das senhoras Na época Os vestidos As senhoras utilizavam Na década de 50, 60 Do outro lado aqui Nós temos mais alguns Quadros Mostrando a multidão Aqui em torno de 150 mil pessoas No dia da inauguração No Brasil Inclusive a presidência da República Comprou em torno de 20 mil poções Para distribuir para as pessoas Receberem Se você chegasse na minha casa Eu te recebia como hóspede Porque os hotéis Não comportavam a quantidade de pessoas Então esse é Aqui ele com o presidente O vice-presidente Na festa e na inauguração Aqui ele é o João Duara E o show Os escoteiros Os sacrobatas São grandes festas Muito bonitas Então esse é Um pouquinho do que nós temos Aqui no Museu Vida do Moracandanga Que o mais importante aqui É o que? É o conjunto arquitetônico Hoje esse é o único e o último Que é totalmente mantido Com as mesmas características Da época da construção do Brasil Infelizmente Cidade livre Canaigolândia Aqui do Planalto Elas não preservaram Alguma coisinha só E aqui não Esse conjunto foi preservado A gente luta Para que seja mantido Já tem 51 anos E que seja mantido Por muitos e muitos anos Que é um pouquinho Da história da nossa capital Que a gente tem que preservar Toda essa área É uma área muito grande É 184 mil metros quadrados É a área total Aqui dá para desenvolver Bastantes projetos Desde a parte de artesanato Até a parte do meio ambiente Dá para desenvolver Aqui nós temos os painéis Do antes e do depois O estágio em que ele ficou O tratamento destruído Com a ação do tempo Com a questão da A lojada Dos temperaturas E depois a reforma Então tem esses painéis Para fazer o comparativo Do antes e do depois Essa casa branca Aqui na época Não funcionava O departamento de transporte Porque além de funcionar Como hospital O IAPI Que era o instituto De aposentadoria Ele funcionava Algumas coisas aqui dentro Nesse instituto Que era o ministério hospital Então aqui era O departamento de transporte Por isso tem essas rampas Tem as rampas de concreto Que é um dos carros Que era colocado Para fazer a parte mecânica Lavar Troca de óleo E esse galpão azul Era um nitrotério E aí quando a pessoa Ia a óbito É quem fazia a necrópsia Então nós temos também Muitas árvores Da época As pessoas Era hábito da pessoa Quando construiu uma casa Plantava um abacateiro Uma jaca Uma mangueira Então tem muita nessa época Então tem muita manga Muita jaca Ali nós ainda temos Alguns espaços Que não foram restaurados Que também era Servido de alojamento Onde tem aquela Vegetação mais alta No final da lameira Também nós temos Mais uma outra casa Que funcionava Como residência dos metros Também que Não foi totalmente restaurada E com a ação do tempo Ela foi destruída E tudo é um projeto Que não é muito barato Madeira hoje em dia Mais difícil Mais caro Mas quem sabe um dia A gente consegue A Luciana está trabalhando Nesse sentido Que é a nossa gerente Para que algum desses restaurante Para que algum desses restaurante Sejam feitos Lá naquele parte Que a gente vê Aqueles concretos Lá no fundo É onde funcionava O almoçarifado Do instituto Então também é um espaço Que está pesando Existe uma intenção De que ali Funciona como centro De artesanato brasileiro Né Uma coisa Em sentido Que os artesãos Exponham Que os custos Que sejam ministrados Aqui De repente Eles possam vender Esses Esses próprios Objetos Que eles fabricam Então O Ciroludo Também queria ser Ressaurado Essa é a placa De inauguração Do doutor José Luiz Cicic da Oliveira Primeiro construído Em Brasília Em nosso estado Foi inaugurado Dia 6 de julho De 1957 E Doutor José Luiz Cicic da Oliveira Doutor Presidente João Bular Ministro de Trabalho Indústria e Comércio Na época Doutor Pacifal Barroso Presidente do IAPI Que era o Instituto Que era o Instituto Abrilico São Industriado O Dr. José Raimundo Soares Só em homenagem Dos funcionários E Associados Do IAPI Então eles que Homenagearam Com essa placa Mas eu posso O que eu tenho A agradecer a vocês Pela visita Que está aberta Qualquer hora Que vocês quiserem Virem visitar Trazer um grupo É só ligar Fazer o agendamento A gente está pronto A receber E o museu É isso aí A gente depende Das visita Para que isso aqui Sobreviva Uma grande verdade Obrigado Vem comigo pra Brasília, o que está na ordem, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília, é que a ideia não é má, Nasceu de JK, então vamos pra lá, que vai ser um joarroi. A ideia não é má, nasceu de JK, então vamos pra lá, que vai ser um joarroi. Está na ordem, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília, Está na ordem, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília, É que a ideia não é má, nasceu de JK, então vamos pra lá, que vai ser um joarroi. Está na ordem, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília, Está na ordem, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília. Vem subrio, vem comigo pra Brasília, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília, Vem subrio, vem comigo pra Brasília, é agora em vida, Vem subrio, vem comigo pra Brasília,